Oi, oi gente, tudo bom? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Já peço pra você deixar o seu like e se inscrever se você não for inscrito. Se você gosta de conteúdo de papelaria, de organização, planner, agenda, coisas fofinhas, você vai adorar esse vídeo porque eu vou mostrar pra vocês aqui uma agenda e um planner maravilhoso e vai ser como que eu vou me organizar esse ano. No vídeo de hoje eu vou gravar um tour sobre minha agenda e meu planner que eu vou estar usando no ano de 2021 e o próximo vídeo já vai ser o vídeo de metas, então assim, eu já queria mostrar pra vocês qual que vai ser as coisas que eu vou utilizar pra esse ano pra depois já gravar o vídeo de metas pra vocês já ir se familiarizando com as coisas. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo e agora sim, bora ir lá conhecer. Bom, meninas, vou começar mostrando pra vocês aqui de um modo geral tudo que eu comprei pra este ano. Claro que no decorrer do ano eu posso ir comprando outras coisas, outras canetas, post-its e tudo mais. Inclusive esse ano eu não comprei post-its porque eu ainda tenho do ano passado. Primeiramente eu tenho essa daqui, essa aqui vai ser uma agenda pro canal, então assim, tudo que eu tiver de ideias, anotações e tudo mais, roteiro de vídeo, vou estar anotando aqui. Vou fazer um tour nela pra vocês verem de pertinho. Ela tem essa capa maravilhosa, aqui é espelhado, tá vendo? Coisa mais lindinha. É aramado aqui, facilita muito na hora de virar as folhas e tudo mais. É da Capricho, marca Tilibra. Paguei R$34,00. E ela é bem grossinha. Eu achei muito linda porque ela é desse tema tropical, sabe? Eu sou apaixonada do que é colorido, assim, me chama muito a atenção, como vocês podem ver, né? Me chama muito a atenção, ainda mais por ter verde, rosa, azulzinho, enfim. Bom, vamos começar. Aqui dentro já começa a ser tudo fofinho, tudo colorido. Vocês vão ver a diferença entre esses dois planners, principalmente dentro. Esse daqui é bem coloridão, aquele lá não. Bom, enfim. Aí aqui tem essa abinha aqui que eu posso colocar as coisas, figurinhas maravilhosas, né? Porque eu sou apaixonada. E aqui já começa a agenda 2021. Como você está se sentindo? Eu posso escrever alguma coisa aqui. Aí aqui, quem sou eu? Eu vou preencher tudo isso daqui. Meu quarto, personagem favorito, enfim. Coisas pra colocar aqui. Eu posso até colocar uma foto minha. Passando pro lado, tem aqui um calendário de 2021 e 2022. Posso estar anotando aqui as datas. E eu achei muito interessante que tem várias coisinhas fofas. Os aqui ensinam como meditar, sabe? Então, ele vai dando passos aqui pra gente seguir. Passando aqui pro lado, tem exercício, corpo e a mente. Vai dando aqui outras dicas. São vários itens, meninas. Detox das redes sociais. Esse aqui é essencial. Como ter uma boa noite de sono. Também dá algumas dicas. Organize e pratique o desapego. Coisa que eu faço sempre, real mesmo. Aqui, receita pra uma segunda-feira mais feliz. Gente, isso aqui vai ser maravilhoso pra mim, sério. Aqui, cuide mais de você. Dicas também com as pessoas amigas. Brinque com os animais, tudo mais. Horóscopo do ano. Aí aqui tem todos os signos. O meu aqui, leão. Organize seu tempo. Aí aqui, janeiro. A datinha de... Gente, olha que lindo isso daqui. Aí aqui eu posso colocar prioridades e metas pra janeiro. Que eu achei muito bacana. Mas, na verdade, isso daqui eu vou estar colocando os vídeos, né? E aí aqui eu vou estar programando certinho. E olha essas folhas que linda. Aí tem dia 1, dia 2. Aí aqui, dia 3. A folha é assim, tá vendo? Se escreve desse jeito, com pontinhos. Dia 4, dia 5. Mas eu vou estar colocando os roteiros dos vídeos. Que é o outro início do mês, de fevereiro. Aí no caso é assim. Já termina janeiro, dia 31, né? Aí a próxima folha é assim. E aí começa tudo novamente. Aí aqui pro final é uma folha normal mesmo. Pra finalizar. E a capa. E é inscrito bye bye. E eu amei essa agendinha. Achei muito fofa. Muito, muito a minha cara. Colorida. Coisas tropicais assim. Sou apaixonada pela capricho. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu planner. Esse daqui vai ser meu planner do ano todo. Ai, aqui atrás tem o valor. Eu paguei R$26,20. No total dessas comprinhas, eu gastei em torno de R$110. Eu achei a capa desse caderno, desse planner maravilhosa. Inclusive porque tem essas estampas diferentes. Eu acho muito bonito. Tem essa abinha aqui que ajuda na organização. Porque prova viva disso é esse meu planner aqui de 2019. Tem até hoje com essa cordinha. E ele ajuda a segurar as outras folhas que estão dentro. Inclusive esse planner aqui eu usei até esse ano. Com os vídeos aqui do canal. Vamos abrindo aqui o planner. Gente, vocês vão ver que ele é todo preto e branco. Aí eu vou decorando ele com canetas, com figurinhas e tudo mais. Ó, tem aqui essa abinha. As figurinhas são tudo preta e branca. Passa pro lado. Este ano será. E coloco uma frase aqui. Aí aqui, minhas recordações. Posso estar colocando fós, dados pessoais. Calendário de 2020, 2021 e 2022. Feriados nacionais e internacionais. Aqui também tem as fases da lua. Este ano. Achei muito interessante isso daqui. O que eu mais quero este ano eu anoto aqui. O que eu menos quero eu anoto aqui. Por exemplo, o que eu mais quero. Ser mais organizada. Ter uma frequência de vídeo aqui no canal. O que eu menos quero. Aí eu coloco tudo o que eu menos quero aqui. Filmes e séries que eu assisto. Que eu ainda vou assistir e tudo mais. A roda da vida. Eu achei muito bacana. Eu quero muito fazer isso daqui. Eu tenho que pesquisar como que faz. Mas eu acho muito bacana porque a gente consegue visualizar as áreas da nossa vida. Que está com menos atenção. Que merece mais atenção e tudo mais. Aí no caso a gente vai pintando essas partes. Aqui. Ai gente. Aqui é outra perdição. Objetivos e metas. Isso daqui. Nossa. É maravilhoso. Porque você consegue colocar todas as suas metas que você quer. Como você vai realizar. Consegue colocar outras metas. A recompensa para quando você atingir tal meta. Enfim. Maravilhoso. Controle financeiro. Isso aqui eu também vou usar bastante com a ajuda dos aplicativos que eu tenho no celular. Bucklist. Eu acredito que aqui é as coisas que eu quero fazer, né. Tipo checklist. Planejamento de férias. E aí começa aqui. Planejamento anual. Meu planejamento anual de cada mês. Aí aqui também. Os outros meses. E aí nesse mês, né. Que é o mês de janeiro. Aí eu vou colocar todas aqui as anotações. Os objetivos desse mês. Vou colocar também o que eu estou fazendo no mês. O que eu estou sentindo, ouvindo, lendo. Enfim. Se eu estiver lendo um livro eu coloco. Aqui tem o calendário do mês. Por exemplo. Eu posso estar colocando post-its aqui. Segunda-feira. Dia tal. Postar vídeo tal. E aí eu vou colocando aqui. Porque eu consigo visualizar melhor os vídeos. Do que ficar escondidinhos um em cada folha aqui. E aqui eu já vou colocar o que eu tenho que fazer em cada dia. Posso ir marcando o checklist. Aqui segunda, terça, quarta. E vai indo. Final de maio. Aí já começam as outras programações do outro mês. Passa para o calendário mensal. E aí já começa o planner normalmente com as linhas e tudo mais. Aqui eu consigo colocar a meta do mês. Porque aqui eu consigo visualizar bem. Já aqui para o final, olha só o que tem. Resoluções do ano. O que eu não posso repetir no outro ano. Os maiores acertos. Vou estar escrevendo aqui. Prioridades que realizei. Sonhos realizados. Enfim. Vou estar anotando aqui tudo no final de dezembro. Anotações que eu posso estar fazendo também. E é isso. E já acabou. E como sempre, uma folha mais grossinha. Sem nada. Praticamente todos os planners têm isso. Detalhe que é todo brilhosinho. Nem parece que eu gosto de brilho, né? A doida. Mas enfim, gente. Eu achei perfeitos. Então, minha agenda para o canal. E meu planner para o meu ano de 2021. Eu vou estar mostrando para vocês algumas coisinhas também que eu comprei. Eu tenho esses marca-texto aqui. Eu achei muito fofo, gente. Eles são pequenininhos. São a coisinha mais fofa. E eles têm uma corzinha também em pastel. Muito bonitinho. Deixa eu fazer um teste para vocês verem. Esse caderno foi muito útil para mim. Inclusive, sobrou bastante folha. Eu vou riscar aqui para vocês verem as cores. A cor amarela. Você consegue fazer vários traços, né? Um tracinho mais fino. Um tracinho mais grosso. A corzinha azul. E aí temos também a cor rosa. E aí tenho também essas outras canetas. Provavelmente devem ter visto bastante delas. Que são umas canetas bem famosinhas. Vai ser a primeira vez que eu vou estar usando. Acredito, se quiser. Mas é porque nos outros anos eu acabava não comprando, sabe? Usava as comuns mesmo. Só que esse ano eu falei, ai, quero inovar. Quero fazer coisas diferentes. Isso aqui é bem clarinho. E aí acabei comprando essas daqui para decorar o meu planner, né? Já queria todo pretinho e branquinho. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Que o próximo vídeo já vai ser anotando várias coisas. Nessas coisinhas mais maravilhosas. Com essas canetas deusas também. Leorina, né, gente? Mas enfim. Beijão e até o próximo vídeo da série especial de dezembro. Tchau. 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 Tchau.